Coisa que eu acho que eu arrebentei de verdade e que deu uma dimensão gigantesca pra mim na minha vida foi o desafio das estrelas de kart. Por mais que seja festiva, você tá com os melhores pilotos lá. Pilotos de Fórmula 1, Fórmula 1, de grandes nomes. Não, Bia, é festiva, só que no fundo... Acho que todo mundo queria ganhar. Todo mundo quer ganhar, sem dúvida. Baixou a viseira, vambora. Não tem essa, não. E aquela coisa, eu consegui um bom acerto e, pô, larguei de trás, comecei a passar... Sabe, o negócio foi... De repente tu viu eu, Rubinho, pra liderança, passei Rubinho, vencei a corrida. Foi um negócio que, tipo, de dimensão absurda, assim. E isso também me fez até dar o push pra fechar o ano inteiro depois na Fórmula 1, né? Isso foi, na verdade, foi essencial, né? Essa vitória, porque... Não, e tinha bastante gente assistindo, eu lembro. Foi a Globo, né? Galvão Bueno. Foi a vitória do Galvão. Então foi um negócio que foi pra fechar.